Olá, meus amigos e minhas amigas. O aniversário de 25 anos de criação da Agência Nacional de Energia Elétrica é um marco na história do setor elétrico brasileiro. Essa instituição foi preponderante em minha vida profissional. Iniciei em 2000 e atuei em diversos momentos do setor elétrico nacional. Como assistente, como participante e, em alguns momentos, permitam-me dizer, como protagonista. Na rotina da ANEL, estamos na linha de frente com as instituições do setor elétrico brasileiro, interagindo diretamente com os consumidores, os agentes e os representantes da sociedade em geral. Somos um órgão de Estado incentivador do bom debate e do diálogo construtivo. As agências reguladoras foram criadas objetivando a eficiência, o dinamismo e a responsabilidade social. E na ANEL, nós conseguimos, no nosso dia a dia, pôr em prática esses valores. Ao longo de nossa história, conseguimos desenvolver uma governança comprometida a criar valor para a sociedade por meio de proposições equilibradas, sem receio de enfrentar, com altivez e com a melhor técnica, os mais diversos temas que se impõem na rotina de uma agência reguladora. Por conta desse ambiente inspirador, sinto-me honrado por ter exercido dois mandatos como diretor da agência e um mandato como diretor-geral, com a responsabilidade de liderar o time da ANEL em um momento desafiador da história do setor elétrico brasileiro, diante do acidente de Brumadinho, da pandemia, do apagão do Amapá e da maior escassez hídrica que se tem notícia na história. Balizamos nossa gestão por alguns princípios que eu gostaria de compartilhar com vocês. A defesa da regulação, o dever com a ação, decisões apoiadas em diálogo, fortalecimento institucional, visão de longo prazo, valorização do corpo técnico e, sobretudo, sensibilidade social. Outro ponto que eu gostaria de falar com vocês é o que nós temos de mais nobre do que faz a agência forte, que é o seu time, é o time ANEL. Eu destaco a importância do fortalecimento do corpo técnico da agência, o respeito à opinião das áreas técnicas, da procuradoria da ANEL, a promoção de um ambiente de construção de soluções, são ingredientes básicos para a gente alcançar o fortalecimento institucional. A agência possui um time de servidores que é notável à capacitação técnica e o comprometimento com a transparência e o desejo de bem servir ao nosso país. Dirijo, portanto, uma palavra de louvor ao excelente time da agência. Zelar pela qualidade e pela eficiência econômica na prestação do serviço público é parte indissociável da missão da ANEL, que estará sempre em busca do equilíbrio entre o benefício social e a adequada remuneração do agente econômico. Estou certo de que a regulação no setor elétrico é conduzida com o senso de que fazemos parte de um segmento que influencia diretamente a vida de milhões e milhões de brasileiros. E por isso, ela é realizada com muita ponderação, responsabilidade e sensibilidade social. Parabéns, ANEL, por seus 25 anos de existência. É uma honra fazer parte dessa história.